Quem andar pela Avenida Brasil em Passo Fundo, no bairro Boqueirão, vai vivenciar uma experiência muito bacana. É que esse é o décimo ano do Natal Ecológico Boqueirão Legal. Uma iniciativa que deixa essa parte da cidade muito mais iluminada. E nesse ano, tem novidade, olha só. É só anoitecer um pouco que o canteiro central da Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, se transforma. E tudo isso por conta do Natal Ecológico do Boqueirão Legal. Uma iniciativa criada há 10 anos, que torna as noites de dezembro muito mais iluminadas. Mas nesse ano, a gente tem novidades. É que, não sei se você reparou, mas o comércio e também algumas residências estão com um volume um pouquinho maior de enfeites. A iniciativa tem nome. É a primeira edição do Natal Iluminado. Um concurso da Prefeitura aqui de Passo Fundo, que vai premiar com um troféu o lugar mais bonito e enfeitado do Boqueirão. E os empresários, claro, já começaram a se mobilizar. Olha aí um exemplo. O jogo de luzes mudou a cara dessa padaria. Esse é o objetivo principal, integrar o comércio com o Boqueirão Legal. Na verdade, o Boqueirão Legal já é a integração de alguns associados do comércio. E agora, atrair o restante, todos eles, para fazer esse Boqueirão Iluminado. Para que a gente faça um Natal mais alegre, mais bonito e que deixe o nosso Boqueirão mais atraente. Tá certo, perfeito. Gostou da ideia, então? Curtiu? Ótima ideia. O Boqueirão Legal, todos os anos, repete-se estar à praça disponível para vivenciar o verdadeiro espírito do Natal. Então, aqui reúne-se famílias, né? A gente tem todos os domingos uma mateada com apresentações artísticas. Todas as noites nós temos Papai Noel, Maria Fumaça, as casinhas aí com lanches, pipoca, refrigerante. E um dos cunhos importantes nosso aqui é que a gente não pode exigir, mas a gente pode pedir para que nessas duas praças do Boqueirão Legal não sejam consumidas bebida alcoólica. Aqui é o lugar para o chimarrão, para a água mineral, para o refrigerante. É ótimo, muito bom. Maravilhoso. A gente tá emocionado aqui. Tá bem legal isso. Coisa diferente, né? É, bem legal. Beleza. E tu, moça, o que tu achou? O que tu achou? Essa é boa. Que parte tu gostou mais? Eu gostei mais da bota do Papai Noel. Cada ano melhor, né? Cada ano mais a iluminação, mais arranjos, todo mundo patrocinando. Então isso é um lugar, uma hora da noite que a gente passa bastante alegre, né? E até a caravela ganhou muito mais vida com essa iluminação. O monumento foi reformado há poucos dias e já tá chamando a atenção de quem passa por aqui. A gente nunca se importou em passar aqui e parar, né? Pra ver. Agora chamou a nossa atenção e a gente passou aqui pra ver. Que lindo que ficou. É um presente pra Passo Funda, né? E até a caravela ganhou muito mais vida com essa iluminação.